Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. O gato desceu do telhado. Começa agora JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. Ontem a gente brincou com vocês e hoje a gente continua com a brincadeira, que é a história do gato. O gato desceu do telhado. Por quê? Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu, numa grande articulação ontem, fazer uma reversão da pauta. A pauta seguiria por um caminho, a chamada pauta econômica, que foi estipulada nessa super semana na Câmara dos Deputados, com o CARF. Do CARF iria para o arcabouço fiscal. Do arcabouço fiscal iria para a reforma tributária. Como o CARF não somente estava travando a pauta, mas travando inclusive as negociações, o Arthur Lira inverteu. Ele trouxe a reforma tributária para frente e deixou o CARF e o arcabouço para trás. Agora, se ele será vitorioso como deseja até sexta-feira, a gente ainda tem que observar, né? A gente tem que observar. Mas, de fato, como bem disse o Alexandre, foi isso. Ele pegou ali um entendimento, nem todo mundo aí do mundo jurídico concorda que isso talvez fosse possível mesmo, né? De que uma emenda constitucional não fica trancada, a pauta não fica trancada por um projeto, no caso do CARF, que poderia, então, avançar com a emenda constitucional e deixar o CARF para lá. Fez essa inversão da pauta, pegou a reforma tributária, que era o último item, trouxe para frente e muito provavelmente vota hoje lá na Câmara e deixa o CARF e o arcabouço para depois, né? E está dizendo, e aí está fazendo, né, Alexandre, todo um discurso de dizer com isso que não, que agora é a pauta do Congresso, que a emenda constitucional da reforma tributária foi uma coisa construída pelo Congresso, não é uma coisa do governo. É, na verdade é uma construção conjunta, a gente vai explicar para quem está do outro lado. É muito interesse do governo, é muito interesse da Câmara, é muito interesse do Senado, mas é mais interesse de todos nós. A reforma tributária é feita para a sociedade. Claro. Eu cheguei em Brasília em 94, 93, Rodolfo. Naquele Congresso Nacional já se falava em reforma tributária, já se foram 30 anos. A gente precisa, na sociedade brasileira, de uma mudança tributária. Todo mundo sabe quem está do outro lado, a gente aqui, e principalmente o parlamento e o governo. Eles querem carimbar que eles fizeram o que há muitos e muitos anos não se faz. Só para chegar nesse ponto, teve que se organizar governadores, prefeitos, ministros da Fazenda, presidente da República e, principalmente, a chave do cofre. É isso aí. Isso não é possível se construir uma reforma constitucional complexa como a reforma tributária se você não fizer o entendimento de todo mundo. Então, realmente, por um lado, houve entendimento dentro do Congresso, dentro da Câmara, ali do Arthur Lira, para conseguir aparar arestas. Por outro lado, o governo liberou, e isso é importantíssimo nesse momento, liberou mais de 2 bilhões de reais de emendas para azeitar ali o caminho. Não se pode também desconsiderar a importância disso. E a conversa política, uma conversa política fundamental que aconteceu na quarta-feira, que aconteceu ontem, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de São Paulo, Tarsísio de Freitas. O governador de São Paulo se colocava contra a reforma tributária. Houve essa conversa. O governo aceitou, e aí a Câmara aceitou, fazer mudanças ali no texto para atender aos interesses ali de São Paulo, dos principais governadores, no sentido de que o fundo que vai gerir o dinheiro do imposto fosse proporcional às populações de cada estado, à economia de cada estado. Isso vai ser feito. Conseguiu aí, nessa conversa o Fernando Haddad, trazer um aliado importantíssimo para a reforma tributária. O Tarsísio de Freitas, governador no maior estado do país, de um partido de oposição, o Republicanos. Passou a ser um cabo eleitoral da reforma tributária, foi conversar com a bancada do Republicanos, virou a bancada do Republicanos, pode ter virado até inclusive parte da bancada do PL, isso vai se verificar ainda, mas o fato é que ele construiu ali um ambiente bem mais favorável para a reforma tributária, que permitiu que ela pudesse entrar em votação. É, e vamos falar que agora, nesse momento, a gente está aqui com vocês, gravando esse conteúdo, e provavelmente depois, quando você assistir, já vai ter acontecido uma outra reunião. O Tarsísio de Freitas está, nesse início de manhã, conversando com o presidente Jair Bolsonaro, porque ele quer justamente que Bolsonaro tome uma decisão de retroceder no que ele colocou como posicionamento firme, que é justamente ser contrário à reforma tributária. Isso lembra muito o PT daqueles anos 80, que votou contra a Constituição e até hoje tem a marca de ter votado contra o projeto de Constituição do Brasil. Hoje a reforma tributária é um projeto nacional. Se colocar contra a reforma tributária, não é bom para nenhuma liderança política, muito menos para um partido. Portanto, o PL deve retroceder da posição que foi colocada de votar em bloco contrário à reforma. A reforma deve ter mais votos que se esperava. O governo abriu caixa, porque é bom a gente falar, existe um acordo, você que está do outro lado, de 9,8 bilhões de reais, que é o valor de emendas a ser repassado para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Com a negociação de ontem, conseguiu chegar a um número já aproximadamente, se não me engano, de 7,4 bi. Portanto, o valor da fatura está sendo pago. Arthur Lira está se fortalecendo. Jair Bolsonaro tende a ficar isolado se não mudar o posicionamento. E o governo tem para si o carimbo de que conseguiu fazer o que há 30 anos o Brasil espera e que não conseguiu, independente de ser uma boa ou média reforma. Claro, perfeito. E aí tem um outro detalhe que é importante, antes da gente concluir, colocar, que uma das críticas grandes que havia à reforma era que a população mais pobre pagaria mais imposto, porque as alíquotas sobem. Então, nessa negociação, ontem resolveu-se que vai ser desonerado, ou seja, não vai pagar imposto nenhum, os produtos, os alimentos da cesta básica. Boa notícia. Agora, como nós estamos em Brasília, né, Rodolfo? Vamos falar quem está do outro lado. O gato desceu no telhado, tá? Mas ele pode subir novamente. Pode subir de novo. A gente vai continuar acompanhando aí e trazer essas informações sempre para você. Agradecendo a sua audiência e a sua paciência. É isso aí, gente. Vá lá, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais e até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri